oi 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 gente olha a aliança cuidado oi 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 abu hoje a gente vai dar uma voltinha com miguel hoje é sábado e aqui tem um monte de bichinhos aonde tem uma aqui é uma vez cruz não é mais uma vez cruz Eu acho que não, é a mesma coisa, o avestruz é outra. É, mas eu não sei se é uma avestruz ou se é uma ema. Veterinário de plantão, estamos com uma dúvida. Isso daqui é uma avestruz? Isso daqui? O que você tá fazendo? Isso é um avestruz ou isso é... Amor, ele tá comendo a ceia de aranha lá. Isso é uma avestruz ou isso é uma ema? E aí, veterinários de plantão? Isso são galinhas ou são macacos? Opa, acho que são galinhas, acho que eu sei. Eu acho que ele tá com cara de avestruz, ela vai comer minha câmera. E é ela, eu acho que é ela. E aí, veterinários de plantão? Eu quero que vocês respondam. Ema ou avestruz? Isso, é um coelho... Ou um cachorro? Parece um cachorro. E ela que tá querendo comer minha câmera. E ela? Eu acho que é ela, não tá com cara dela? Olha os filhos dela. E ficou, a dúvida não é. Vai lá mostrar pra mamãe e mostra pra todo mundo. Mostra onde que tá a boca do dinossauro. A boca do dinossauro? Não. É? E cadê o olho do dinossauro? É? E cadê o olho do dinossauro? Vamos pôr a meia? Vamos pra gente passear? Vamos colocar a meia? Vem! Vem aqui! Mais um domingo de sol! Sol! Frio! Frio! Sol! E... Hoje a gente vai dar uma voltinha no morro que tem aqui, que é... Morro da Santa Nova? Da Santa Nova. E aí lá em cima tem um parquinho, tem uma igreja, né? Tem um mirante. Em fim de semana a gente tira assim pra passear com o Miguel, pra brincar. Então... Não tem muita coisa pra fazer aqui, né amor? Então a gente vai lá. Porque tem um parquinho pra ele brincar. É? Tá dirigindo aí? Aperta a buzina. Pipi! Não sei o que é que é! T�de uma batata com pegatina, pois nem tá jogando. P Presos partidas... Quando eu volto aí... Seuscar, você se não queira? Aperta! Tinha teatral. Aliás... Tinha... Aperta a ferramenta. Tinha tinhada! Tinha de perto! Tinha de perto! Tinha de perto! Tinha de perto! Estamos subindo o morro. Subindo o morro da curvilínea. Vai, Marco, velho. Demora quanto tempo a gente subiu? Cinco. Acho que cinco anos. E no meio do caminho tem umas cruzinhas. É, o ponto de oração da subida. Porque as pessoas daqui, elas... Na Páscoa, né? Elas sobem de a fé, esse morro. Estão de a fé e pagam penitência. E ficam nessas cruzinhas para a própria oração. Quem é católico sabe. Vamos pagar pecado. Cumprir promessas. Botar 25 para lá, mas eu também. Tem uma, ó. Uma cruz. Então é o caminho todo com essas cruzinhas. Tem uma velha acesa. Foi aqui. Uma imagem. Uma imagem. Ah, nesse caso é Maria e Jesus. Maria e Jesus. Ali é a décima segunda parada. Daqui a pouco chega na igreja ali. Acho que não vai ter mais, né? Isso aí, olha. Mas tem plano bem aqui. É. A gente vê quando o Miguel tinha sete meses. Ali tem mais uma aqui, ó. E essa é a décima. Terceira parada. Mais uma aqui, ó. Acho que essa é a última, né? É, essa é a última. Uma aqui no ponto, ó. Ó, décima quarta parada. Uma aqui. E tem gente que vem de ônibus, ó. Pra vir na igreja. A igreja é bem aonde? Aqui. A igreja é ali em cima, ó. Até no missa, ó. Ali tem um mirante ali, ó. Ali é o parquinho, ó. Só que não tem nem lugar pra gente parar aqui, ó. Tá lotado hoje. Acho que a gente vai em outra pracinha. Agora a gente parou aqui pra tomar um sorvete. Tá um calor danado. Daí a gente para pra tomar um sorvete. Gostoso? Hã? É. É. Ai, que delícia. É? O quê? É? Depois a gente vai lá no parquinho. Pra você brincar no balanço. O que você acha? Chupa o sorvete primeiro, que daí a gente vai. E aí Trust me on this They will never know what they miss Anything could happen again And you will have to Trust me on this You and I together in place Stay with me forever and blame me Olha o tamanho desse gira-gira Gigantesco Na minha época era pequenininho Olha aqui, eu tô sentada aqui, ó Olha só o tamanho Olha o tamanho Cabe muita gente aqui dentro Ixi Maria, eles vão empurrar agora Isso themio Bet nasceu This could be our final This could be our final This could be our final Chance Trust me on this They will never know what they miss Quem que vai ajudar a mamãe a fazer um papá? Você vai ajudar a mamãe? Que frio, Miguel! Primeiro a mamãe vai fazer um biscoitinho pra você. Faz tempo que a mamãe não faz. Um biscoitinho bem gostoso. Você lembra desse biscoitinho? A mamãe vai usar canela, banana e aveia. Quase cai, meu amor. Vamos abrir. Esse tem uva pasta. Você gosta de uva pasta? Oi, derrubou a banana no chão? Banana. Banana, fala. Ba-na-na. Mamãe vai fazer três bananas, porque as bananas estão bem maduras. Você vai ajudar a mamãe? Então, seu garfo. Não, filho. Não fura a banana assim, meu amor. Primeiro a gente tem que descascar a banana. Vamos amassar? Ajuda a mamãe a amassar. Faz assim, ó. Isso, desse jeito. Assim mesmo. Tá boa a banana? Agora a gente vai colocar aveia. Como a mamãe não tem aveia em flocos, a mamãe vai colocar farinha de aveia. Mexe com a mamãe. Não, tem que mexer com o garfo, filho. Assim, ó. Segura direitinho no garfo aqui em cima. Isso. A gente vai colocar uva passa. Mamãe põe. Mamãe põe, depois você põe. Tá, põe. Isso, coloca aqui dentro. Você vai comer esse daí? E uma pintada de canela. Olha o cheirinho da canela, que gostoso. Agora a gente mexe mais. Olha só como vai ficar seu biscoito. Agora a mamãe vai colocar no forno, tá bom? Acabei de tomar banho. E o Miguel tava no quarto com o pai. E eu vim aqui só pra mostrar como que ficou o biscoitinho de aveia. E ele não fica tão bonito, mas ele fica muito gostoso. Ele ficou assim, ó. Aqui a uva passa, ó. E o Miguel adora. E agora eu vou fazer a mamadeira dele. E pra quem me pergunta, o Miguel tá tomando um apta mil. Às vezes ele toma 100, 150, mas não passa disso também. Eu acho que é porque ele mama. Ô, Tetê, filho. Ô, Tetêzinho. Então agora a gente começou com um método novo. E eu quero gravar um vídeo separado pra vocês, contando tudo detalhadamente. E agora o pai tá lá com o Miguel, ele vai tomar o Tetê dele. E depois eu entro, dou o mamazinho. E depois ele dorme na caminha dele. Então, diferente do último vídeo que eu tinha gravado pra vocês, desabafando. Contando que o Miguel tava acordando de meia e meia hora. E eu quase não tava conseguindo dormir. Hoje já estamos em uma rotina totalmente diferente. Então, graças a Deus, tudo tá entrando no eixo aqui. E uma coisa a gente aprendeu. Que nós, como pais, a gente também deve ensinar nossos filhos a dormir. Do mesmo jeito que a gente ensina a comer, ensina a falar, ensina a andar. A gente também tem que ensinar eles a dormir. Então agora o Miguel, ele tá dormindo sozinho. Quando a gente conseguir concluir todo esse processo, desse método novo. Eu vou contar tudinho pra vocês como é que foi, como é que tá sendo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Esse vlog foi um pouco mais de passeio, um pouco mais família. Porque realmente, fim de semana a gente tira mesmo pra ir passear com o Miguel. Pra ir conhecer outros lugares. É claro que tem fins de semana que eu passo fazendo faxina. Mas, esse fim de semana, em especial, a gente passou muito tempo com o Miguel. Dando muito amor e carinho pra ele. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. E aí E aí Tchau.